O ex-primeiro-ministro italiano e bilionário do setor de comunicação Silvio Berlusconi voltou a provocar polêmica nesta quarta-feira pelos vínculos com o presidente russo Vladimir Putin, que enviou vodka como presente de aniversário e com quem trocou cartas amigáveis. Em um áudio de uma conversa com um grupo de parlamentares do partido, divulgado pela imprensa, Berlusconi afirmou que voltou a ter uma relação com Putin e que é o primeiro dos cinco verdadeiros amigos do líder russo. Ele chegou a afirmar que se a imprensa tomasse o conhecimento das relações seria um desastre. No áudio, Berlusconi conta que recebeu 20 garrafas de vodka de presente de aniversário e uma carta muito gentil, as quais retribuiu, com garrafas de vinho e uma carta que declarou ser igualmente doce. As declarações foram inicialmente desmentidas pelo partido de Berlusconi, o Forza Itália, mas foram divulgadas na íntegra, o que provocou todo tipo de reação. O Forza Itália se viu obrigado a divulgar um comunicado oficial para explicar a posição do partido e de Berlusconi diante do conflito. A oposição de esquerda aproveitou a oportunidade para destacar as divergências internas da coalizão de direita que deve assumir o poder na Itália em poucos dias. Berlusconi tem provocado polêmica com declarações frequentes em que expressa desconforto com a nova líder da direita e alimentou o debate sobre a misoginia do bilionário. Ele descreveu Giorgia Meloni, provável primeira-ministra, como obstinada, prepotente, arrogante e ofensiva.